oi moçada galera acabei de chegar aqui no trechinho bom aqui o que acontece hoje vai ser um conteúdo aí para vocês aí falando aí sobre dando uma dica vocês aí como ensinar o cachorro a caçar né tá com muito tempo aí que eu trouxe o meu aqui para esse buraco aqui para ensinar ele a latir ó e tô aqui perto né tem um suçadinho aqui também de caça né tô aqui com o bob belinha tá aqui mais para cima né galera sempre pedindo ensina o cachorro a caçar galera ensinar um cachorro mesmo eu vou mostrar vocês passo a passo com o cachorro quando a cachorro apareceu a rajada que eu vou tirar um filhote com um parceiro meu aí não ensinar ele do zero aí vai ser melhor eu mostrando para vocês né ao vivo assim vamos dizer com ele explicando para vocês mas estamos aqui para passar uma dica para para vocês aí que tem alguma aí para ensinar né transmitir alguma alguns ensinamentos aqui para vocês então o que acontece esse seu cachorro você tendo um cachorro galera para ensinar né de preferência ele novo tem que ser novo para começar tem que ser novo né novinho já fica mais é melhor de você chamar ele influenciado né e o que acontece você tendo outro para outro que nem no caso aqui de bob já já sabe é melhor ainda né com dois é melhor ainda só que mesmo assim você tem que ir com ele e depois ir com ele sozinho ele tem que caçar sozinho ele não pode sempre você ensinar sempre ele com o outro não senão ele vai aprender só caçar com ele né só caçar com outro e vai demorar sair só então você tendo outro cachorro é o seguinte no trecho bom né tem que ir todo horário de dia de noite para ensinar se você quiser ensinar siga essas dicas que você vai 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 acredita que você vai deixar ele mais por dentro da outra coisa né então nem tá aqui ó entramos no trecho bom aqui que nós vi o racho de caça tá vendo aqui o sussado você traz ele né pronto você pegou ele agora pronto pegou o cachorro agora é que você vai fazer você vai entrar no mato entrar no mato sempre deixando ele galera não deixando ele muito atrás de você né para ele andar sempre em sua frente esperto no caso aqui eu vou explicar vocês com ele sozinho um exemplo ele sozinho ah eu não tenho outro cachorro para ensinar então começar primeiro com ele só né com ele sozinho pronto você vem para o mato bem cedinho né vem bem cedinho dá umas voltas cumpridas tipo atravessando de uma mata para outra você leva em sua mão duas a três pedras duas a três pedras ou mais né o tanto que você vê que eu vou explicar aqui agora o que acontece só que você não ele não você não deixa ele ver você jogando a pedra não ele não pode ser jogando pedra não né você passa em testemunho tatu né começa logo a mostrar a estrumar assim tipo com um racho de caça com algum buraco né a mostrar ó tá aqui né ó para ele vai aprender a a no buraco seco né você mostra o vestígio você encontrou um rachinho que nem tá aqui ó acho da caça aqui você mostra ele aqui negou bota para ele cheirar vai andando e aqui e lá você andando com ele ou você quer que você faça você faça ó joga uma pedra para ele não ver né na frente para ver se ele corre galera se ele corre tem uma forma também esse cachorro galera gosta de botar cachorro em tiú a primeira né já que você e a segunda daqui a pouco eu explicar vocês como é né enquanto você andando você joga né estruma que é para ver se ele tem aquela força aquela vontade de entrar né no mato né sentir o bicho para eu olhar o que é para curiar que nem balbentro aí agora e jogou ele vai ter aquela ficar desconfiado vai querer entrar para olhar né jogou para ele entrar para olhar bota para cheirar buraco bota para andar na frente agora a segunda mesmo galera que é aprovada né a melhor de todas é com a caça você mostrando chegando aqui mostrando a caça a ele e soltando para ele correr atrás né naquele vídeo anterior que eu peguei o tatu lá de dias né botei para o cachorro do vizinho ali correr atrás ali pronto aqui ali dá depois daquela da primeira carreira meu amigo que ele der que você bota para ele sentir ali a caça ali né ó tipo um pé bom tá tudo você pega ali bota para ele sentir bota não cria muito medo nele não né que tem cachorro novo que na hora que você bota ele às vezes corre para trás se afasta tem medo mas assim mesmo é o começo ali ele tá aprendendo né tá cheirando você bota para ele cheirar né bota em rabuia para cá bota para ele né que a vontade quando você vê que ele tá com bem vontade mesmo de pegar né se você às vezes se até segurar você pode segurar também às vezes o cachorro né bota para um parceiro segurar solta deixa a caça andar até certo meio que é para ele aprender a latir também naquele ali na hora que você soltou a caça aqui ele vai ficar doido para avançar em cima o negócio dele ali é pegar né quando é novinho ali o que ele quer ali é avançar na caça se você segura né deixa ele com aquela vontade vai latir vai latir depois você solta né quando é de dia assim é é é é melhor de dia você fazer esse teste assim de segurar ele porque de noite você soltar um tatuá que ele cria asa né aí o cachorro novo não vai ver onde entra aí já de noite você pode soltar de igual para igual depois você fez esses testes bem cedo de dia mostrando na caça ele tudo né botando para ele correr atrás ali ele já vai ficar um veneno ali um aprendiz já caceteiro aí depois você vai de noite aí de noite a coisa é diferenciada sempre mantendo ele na frente não bater não brigar né não chutar cachorro que acaba fala ai ah esse cachorro aqui não presta não é pá chuta o cachorro briga com o cachorro isso aí não existe isso aí não né pegou né alguma caça bem cedo leva para assaltar de noite galera você entra num trechinho perto de casa mesmo de noite é bota o tatuá ali na frente pode deixar a madeira deitar né não estroma muito também pode deixar o cachorrinho tiver vontade mesmo ele vai em cima você pode apagar lanterna nem pode deixar que ali ele vai né vai ficar dois vai começar em cima dos bichos vai começar a farejar o rastro né tudo e nem que perda né o principal é perder uma ainda também que ali ele vai onde o bicho passou ele vai tá caminhando né é claro um cachorro aprendendo no começo é difícil pegar né também então você é por isso você vai soltar pra ele né em cima de noite ali ele vai no rastro dele vai 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 e por aí vai pronto você fez esses testes aí né aí você continua levando 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 amostrando soltando fazendo soltura enquanto mostrando buraco que ali depois uns 15 dias que você fizer isso daí né já tá aí com os seus cinco meses vamos dizer assim o cachorrinho já vai tá bem esperto na mata vai tá né entrando vários farejando vai tá bem bem esperto vai querer andar só em sua frente você vai cubar logo movimento agora se você ver que ele tá andando mais atrás não quer nem saber de caça nunca é farejado tem medo às vezes ali vai dar trabalho para você ensinar você pode ter certeza agora já quando você sabe que ele vai dar bom para casa é isso aí que eu expliquei para você né se ele tiver vontade né de em cima da caça e de andar em sua frente você vai ser um veneno você pode botar aqui da primeira botada que ele der no tatu ele não esquece mais nunca galera toda vez que ele entrar no mato ele vai ele já vai né dá um começo uma entrada boa e principalmente de noite de noite agora você só das pedras você só não deixa ver ele jogando as pedras né toda vez que você vai jogar pedra não vem enquanto ele tem seus pés né você joga um aí estruma né para ele ir entrando né e assim vai ensinando e já com pronto agora eu vou ensinar com com cachorro já com cachorro é experiente já galera você botando os dois juntos aí é mais fácil né que ali é o cachorro o cachorro experiente vai botar né em algum vai latir ele vai acompanhando né vai acompanhando vai vendo o outro trabalhando latindo e ali ele vai né vai se desenrolando sozinho no caso foi o caso de Duca ali que eu já peguei ele já meio enganchado né depois de grande já para ensinar e gente ainda pode dizer que eu consegui ensinar né só que ele não tem vontade de andar problema dele é isso mas quando pega um rastumbi fica doidão som né aí a coisa com os três vezes mas é é meio fraco né cachorro sabe mas é daquele meio devagar que não gosta de andar então é isso aí né você seguindo uma dica dessas aí galera para vocês né de preferência aí com um cachorro já já experiente já já é profissional para você ensinar fácil cachorro em novo aí nem vai ser o caso aí dá quando a cachorro apareceu tirar o filhotinho eu vou mostrar para vocês do começo ao fim ele se Deus quiser eu ensinando mostrando sempre botando ele com outro né que ali o outro vai andando e ele vai seguindo às vezes o grande está em cima de uma caça bota ele corre também né já fica mais mais ciente da coisa né e tem outras outras dicas também galera por aí os cabos faz também tem outras tem outras outros jeito também né bota ele bota a caça no buraco bota para ele puxar a terra bota para ele latir né para aprender a latir tudo esse cachorro grande tem cachorro grande não é muito latidor não galera não tem cachorro grande só dá poucos latidos né depende do cachorro aí de cada um aí você sabendo ensinar aí outra coisa que os caras de eu ensinar o sinal do cachorro de caça rapaz aí eu vejo por aí mundo afora isso acaba é incutido com esse negócio de sinal eu de orelha de mancha de rabo de cor não sei lá o que eu digo rapaz para mim mesmo galera não para mim mesmo eu falava a verdade para você na minha opinião não existe isso aí não porque se você não trazer o bicho espumado para ensinar se deixar em casa ele vai aprender não dependendo da cor da raça do jeito ele não vai aprender ele tá em casa não aprendendo você tem que botar no mato né tem que ter vontade de ensinar ele você pode pode ser o cachorro roxo se tiver é colorido se você botar quente para ensinar ele ele aprende esse negócio é cachorro da orelha sei lá o que bebê rapaz não acredito nisso aí não bicho de jeito nenhum não acredito nisso aí não galera se você que tem um cachorro de sinal ruim sinal coisado sei lá o que bota e ensina que ele aprende mas se você dizer que é sinal ruim não vou botar no mato né como é que você sabe que ele não presta se você não vai tá incentivando todo dia para ele aprender então esse negócio de sinal aí de mancha aí eu mesmo não acabo de dizer cachorro rajado não presta sei lá o que tanto de racoada que eu não já vi um cachorro rajado aprendendo a caçando botando parceiro mesmo lá com as cachorrinhas dele lá bem novinha cachorrinha botando tatu tirando tatu girando na porra racoando já acabo de dizer não presta né isso então isso aí para mim é mentira não existe isso aí não galera pois tá aí né vou tá descendo para casa agora aqui com meu velho facão novo né testado e aprovado de base espero que vocês tenham gostado das dicas sigam essas instruções aí que eu falei para vocês aí que vocês vão ver se ele não aprende né tem outras é porque na hora que eu vou explicar para você aí o cabra esquece de tudo né esquece das coisas que vai dizer aí não dá certo não é melhor acabar anotando né anotando com o cachorro no pé com o novo e depois eu vou estar descendo para casa agora viu chamar os cachorros aqui são os cachorros despistando no meio do mundo galera tá descendo aqui viu e é isso aí para nós esperar as cachorrinhas nascer daqui a uns três meses aí para nós colocar na começa a levar ele para caatinga aí vai ser melhor de eu ensinar para você né mostrando explicando lá é assim galera assim 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 né e andando aí fica melhor de vocês sabe mas para vocês entendido alguma coisa e é isso aí valeu menino